No dia 19 do 4º, liberação de recursos da alimentação escolar, crédito, valor de R$ 14.124,00. Alimentação escolar para a escola, valor de R$ 10.702,00. Alimentação escolar em 5º fundamental, valor de R$ 28.513,00. Também, liberação de recursos no dia 24º, valor de R$ 8.379,00. Oficio nº 125, 2018, do Sr. Prefeito Municipal, em resposta ao acrimento nº 79, 2018, de autoria dos vereadores José Roberto Camarães e Eliseu Tonholli, requisitando informações sobre as câmeras de segurança do município. Informar o seguinte. Na época, foram investidos R$ 660.000,00, R$ 629,15,00, com aquisição e instalação de equipamentos conforme a autos fiscais em anexo, emitida pela empresa Rivo Comércio e Serviços de Mobilidade Urbana, limitada IPP. Segue para conhecimento dos novos vereadores, comunicado em termos, subscrito pelo chefe da Divisão de Tecnologia e da Informação, contendo explicações sobre a atual situação dos equipamentos. Permanecemos à disposição de vossas excelências para outros esclarecimentos e, na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima e de respeito. Oficio nº 194, 2018, do Sr. Prefeito Municipal, resposta ao requerimento nº 139, da Autoria da Vereadora Engenia Aparecida Sampaio, sendo encaminhada a nobre Edil, em mídia digital, cede as informações referentes ao procedimento estatório e também aos contratos assinados com a Editora e Gráfica OPECH, limitada. Oficio nº 20, 2018, da Corporação da Guarda Municipal, venho, através do presente, convidar vossas excelências e os demais vereadores da Câmara deste município para conhecer as instalações da Guarda Civil Municipal de Conchal, com o Céu da Avenida União, 320, já de esperança 2, nesta. Aproveito a oportunidade para renovar a vossa excelência e o protesto elevado a estima e consideração. Benedito Aparecido de Abreu, comandante da GCM Conchal. Oficio nº 20, 2018, do Sr. Prefeito Municipal, com satisfação de cumprimentá-lo, estamos encaminhando para o conhecimento de vossas excelências e dos novos pares a inclusa cópia do processo administrativo para o 2018, 6, barra 34, 34, um corte feito bem, a indenização aos cofres públicos pelo acidente ocorrido com o veículo Go Power.6, de placa DKI 8824, no valor de R$ 30.000,00, 537, conforme valor médio do mercado apurado pela tabela FIP. Vou ler aqui alguns detalhes desse processo, foi uma discussão. Comunicado interno do gabinete prefeito para o departamento jurídico. Comunico, vossas senhorias, que tendo em vista negativo o pagamento da indenização do veículo Go, Go Power, 1.6, de atual, placa DKI 8824, envolvido em um acidente ocorrido em 27.13.18, que na ocasião era, por mim, conduzido, por parte da MAFRE Seguros, bem como o orçamento da Renovar para a Repintura, que apontou como danos à perda total, determinados sejam tomadas as providências necessárias para o pagamento da reviderização, o qual será realizado por mim em favor do município. Oportunamente, junta-se ao presente pesquisa realizada junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, que indica o valor do mercado do veículo de R$ 30.537. Aqui tem um parecer do Departamento Jurídico. O Departamento de Finanças segue anexo comprovando-se do depósito bancário, que junto soma a importância do valor de R$ 30.537, conforme o preço médio procurado à tabela FIP. Processo Administrativo nº 2.018-6.034-34. Interessado, Prefeito Municipal Luiz Naderli Magusso. Parecer. Traz-se da determinação do Prefeito Municipal de Montchal, para que sejam tomadas as providências necessárias para que se possa indenizar o veículo o Gol Power.6-8-8-8-24, de propriedade do município, e que foi sinistrado em decorrência de acidente corrido em 27.03-2018, que na ocasião era conduzido pelo Prefeito Luiz Naderli Magusso. Informa que a seguradora macro pela qual o veículo estava segurado, julgou pela impossibilidade do ressarcimento. Informa também que os danos resultaram na perda total do veículo, o qual possui o valor de mercado atual, o valor de R$ 30.577. Diante disso, pretende o Prefeito Municipal indenizar o erário pelo respectivo valor, determinando as providências para a TAM. Juridicamente, não há questões a ponderar. Haja vista que não há óbice legal para que seja realizada a indenização do veículo. Ao contrário, trata-se de um dever, vez que a seguradora recusou a indenização do sinistro. Quanto ao valor, verifica-se que a pesquisa realizada junto à FIP é documento árduo para sua constatação, devendo a indenização ser realizada de acordo com o valor apurado. Diante disso, o parecer é no sentido de que não há óbice legal para que se faça a indenização ao erário nos modos pretendidos, devendo o processo ser encaminhado ao Departamento Financeiro para que informe o procedimento para o pagamento da indenização. É o parecer, Conchal, 5 de junho de 2018, João Carlos Godói, o diretor de jurídico. E seguem também as cópias das transferências, saindo da conta do senhor prefeito, para a Prefeitura Municipal de Conchal. Referindo os ofícios, todos os senhores pregadores, já possuem o valor. Projeto de lei complementar por 14 de 2018 do Executivo e dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na forma que se pacifique da outras providências. Interessado, prefeito do município de Conchal. Referindo os projetos, todos os senhores vereadores já possuem cópia e foram encaminhados às comissões permanentes. Indicação do Planeta 17 de 2018. Considerando que algumas ruas de nossa cidade estão necessitando de reparos na capacidade, e solicito que tome certas providências para que não formem um transtorno ainda maior. Considerando, embora que algumas ruas estão em reparos que servem de medida paliativa, vários locais estão necessitando, na verdade, de recapiamento, pois os buracos são inevitáveis. Considerando, finalmente, que é preciso haver uma boa pavimentação nas ruas públicas para que o trânsito flua rápido, constante e seguro. Indico ao senhor prefeito principal, depois de observar as formalidades regimentais de costume, que determina ao setor competente urgentemente o recapiamento da capa asfáltica na rua dos Coleta, pois, devido a um grande tráfego de veículos por esta rua, a mesma não sustenta arremendos realizados, prestando de um novo recapiamento. Interessado, diretor Paulo César Sousa de Almeida. Indicação número 98 de 2018. Solicita, como terá a instalação de lombada na rua Carmen Zafra Garcia de Huertas. Interessado, diretor Wagner Edvaldo Fazer Luzano. Indicação número 99 de 2018. Sugere ao senhor prefeito principal reinstalação de câmeras de monitoramento nos principais pontos de nossa cidade. Interessado, diretor José Roberto Guimarães. Indicação número 100 de 2018. Considerando que o Parque Ecológico Municipal prefeito Wilson Rosano contava com pedalinhos que atraía inúmeros visitantes. E que hoje demanda uma reparação local onde os mesmos ficavam, insistindo de grade de proteção. Considerando que hoje o local é também muito utilizado pela população que faz uso de bicicletas e que muitos nos solicitam para que seja colocado suporte para as mesmas. considerando ainda naquela área que naquela área existe uma gruta que no passado foi muito frequentada e a água corrente embelezava ainda mais a mesma. Indico ao senhor prefeito municipal depois de observar as formalidades regimentais de estilo que nos determine ao setor competente determina ao setor competente melhorias no âmbito coradouro dos pedalinhos como na instalação de grades de proteção reforma da gruta com a possibilidade de um poste de iluminação local suporte para bicicletas dos usuários que lá vão fazer caminhada bem como pintura da faixa para uso exclusivo de ciclistas pois os usuários acabam não divisando o local destinado à caminhada e com isso invadindo a pista dos ciclistas a fim de que as pessoas que se utilizam naquele espaço nazer possam desfrutar do mesmo com tranquilidade e maior segurança da comunidade. Interessado, vereador Paulo César Souza de Almeida. Indicação do 101 de 2018 Solicito ao senhor prefeito municipal reparos urgentes na SEMEI do vereador Armando Batel Interessado, vereador presidente Cid Sampaio Correia Indicação do 102 de 2018 Encarece ao senhor prefeito municipal ações de reparos na SEMEI Professora Emy Righetti Bonini Interessado, vereador presidente Cid Sampaio Correia Referidas indicações serão encaminhadas no senhor prefeito Requerimento número 172 de 2018 Requerimento número 172 de 2018 Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor Aluísio João Peterman Interessado, vereadores da Câmara Municipal Requerimento número 173 de 2018 Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Gomes Lima Interessado, vereadores da Câmara Municipal Requerimento número 174 de 2018 Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Neves dos Santos Interessado, vereadores da Câmara Municipal Requerimento número 175 de 2018 Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Rogans Gás Interessado, vereadores da Câmara Municipal Requerimento número 176 de 2018 Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor Claudemir Delvino Martins Interessado, vereadores da Câmara Municipal Requerimento número 177 de 2018 Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor Armindo Gomes Maior Interessado Vereadores da Câmara Municipal Requerimento nº 178 de 2018 Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Marcílio Plank Interessado Vereadores da Câmara Municipal Requerimento nº 179 de 2018 Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Vital Tintino da Silva Interessado Vereadores da Câmara Municipal Requerimento nº 180 de 2018 Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Tonhola Interessado Vereadores da Câmara Municipal Enquerimento nº 182 de 2018, voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Vanderlei Gonçalves da Silva, interessado em vereadores da Câmara Municipal Enquerimento nº 182 de 2018, voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Deise Aparecida Brito Silva, interessado em vereadores da Câmara Municipal Enquerimento nº 183 de 2018, voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Justino de Oliveira, interessado em vereadores da Câmara Municipal Em discussão Faz requerimento dispensa a votação, pois é for assinado por todos os senhores vereadores Requerimento número 170 de 2018 Considerando que a pessoa portadora de deficiência necessita de acompanhamento diferenciado e especial Principalmente do poder público Considerando que há necessidade de se elaborar Encaminhar e acompanhar a implementação das políticas públicas de interesse do deficiente em diversas áreas Como saúde, educação, trabalho, habitação, transporte, cultura, esporte, lazer e acessibilidade ao espaço público Considerando que o nosso município não pode ficar à margem dessa realidade Que muitos procuram não enxergar E, para tanto, foi aprovada nesta casa a Lei nº 2.046, 19 de 12 de 2017 Versando sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência Mas, que até o presente momento, o referido Conselho ainda não foi criado Requeira ao Sr. Prefeito Municipal Depois de observar as formalidades regimentais de estilo Que nos informe as razões da não criação até o momento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Cuja expectativa de participação de todos os que estão envolvidos diretamente com o aperfeiçoamento da política Da integração da pessoa com deficiência Será também daqueles que estarão contribuindo para eliminar as barreiras do preconceito em relação à pessoa com deficiência A partir de uma avaliação crítica coletiva que possibilite propostas de superação de velhas concepções e metas E traçar novas prioridades para garantir a efetiva dos plenos direitos de cidadania da pessoa com deficiência Interessado, o vereador José Roberto Guimarães Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam a comestão Caso contrário se manifestem Aprovado por unanimidade Requerimento nº 171 de 2018 Considerando que como pessoas públicas que somos, a população nos indaga acerca dos atos do poder público Considerando que como a castração de animais Há a diminuição do número dos mesmos pelas ruas da cidade Que colabora para a manutenção da saúde pública do nosso município Requeiro, depois de observar a transformação de alimentares de destino O senhor prefeito municipal Que nos oficie Caminhando cópia das fichas de todos os animais cadastrados e castrados Pelo BEA, bem-estar de mal Lista de castrações realizadas e das que encontram-se na espera desse procedimento Dias da semana que ocorrem as castrações E a quantidade de castrações realizadas por dia em nosso município Desde 1º de janeiro de 2017 Até presente data Cujas informações poderão ser encaminhadas em mídia física ou digital A critério de maior economicidade para a administração Terceiro-se ao vereador de gerir a parecida de Sampaio Em discussão Em votação O saldo horário permaneça como estão Caso contrário, se manifesta Aprovado por unanimidade Requeimento 184-2018 Considerando que como somos pessoas públicas A população nos indaga de certos atos do poder público Considerando que recentemente houve dois casos Seguidos de infarto no hospital no nosso município Onde o médico cardiologista examinou e receitou o paciente Porém Não o acompanhou em demais procedimentos Sendo que o médico plantonista e as enfermeiras foram quem assumiram o caso Tendo feito todos os procedimentos recomendados pela cardiologia Mas infelizmente não houve sucesso no atendimento Considerando que novas práticas e rotinas ajudariam Em um melhor atendimento e agilidade A favor da população Onde muitas vezes não conseguem chegar ao resultado esperado pela família Requeiro Depois de observadas as formalidades regimentais de estilo A diretora do Hospital de Maternidade Madre Vanim Nos informa acerca do ocorrido Se Quando o paciente Que chega infartado No hospital De quem é a responsabilidade de acompanhamento Medicação Exames e transferência Quando necessário Se do plantonista ou do especialista O qual o examinou E quais os critérios utilizados Para cada caso Interessado o vereador Eliseu Toeno Em discussão Em votação A palavra para o vereador Eliseu Boa noite Boa noite Sr. Presidente Dentro da mesa Meus vereadores Eu fiz esse requerimento Devido ao fato ocorrido no hospital Nada contra o hospital O contrário de um carinho Temos um carinho muito grande para o nosso hospital Também temos ali excelentes Profissional Mas o que levou a fazer esse requerimento Foi quando acompanhei o caso Do Sr. Luiz Toeno Meu tio E fiquei um pouco preocupado Que o médico disse assim Olha Todos os medicamentos foram feitos O cardiologista já passou por aqui E o que ele receitou Estou fazendo Tá E Ali está um caso Da pessoa infartada E chega um outro caso Também Por que a cardiologista não acompanhou Se nós pagamos o plantão 24 horas E o plantão a distância O cardiologista era para acompanhar Na minha opinião Então é por isso que eu estou fazendo esse requerimento Para saber realmente Qual é o procedimento correto Se era para o cardiologista acompanhar Até Mandar para a UTI em Araras Ou não Como aconteceu isso Eu estava presente Pode acontecer com outras pessoas também Então gostaria dessa informação Para tirar essas dúvidas E a outra parte Sabe com respeito A UTI Que transporta o paciente Um infartado E o outro chegou lá Bastante ferido Acidentado E não tinha Dois carros para levar Então são informações Então são informações importantes Que nós precisamos saber Para passar também Para a nossa população É só para a informação E se for possível Tentar resolver o problema também Muito obrigado Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam O caso contrário Se manifesto Aprovado E frota de veículos Desse departamento E que depois de observar As formalidades Humanitais de estilo O prefeito municipal Que nos determina O departamento de educação Que nos oficia Acerca dos valores Repassados pelo governo do estado Para serem aplicados Na rede municipal de educação A quantia de alunos Atendidos pelo departamento Bem como a quantia de veículos Adquiridos pelo referido Departamento No período 2013 a 2016 Interessado A vereadora Ayrton Corrêa da Costa Qual a palavra A vereadora Ayrton 2013 a 2016 E 2017 Até o presente momento É Só para Então vamos aqui Retificar A A O requerimento Eu vou corrigir aqui E depois será Corrigido pela Secretaria da Câmara Então 2013 Até a presente data Muito obrigado Corrigido Em discussão Em votação Os salvarados Permaneçam como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Progando Emigurado Enquerimento 196 de 2018 Considerando que homens públicos somos A população nos indaga Sobre o ato da administração pública Considerando que uma das indagações Diz respeito ao número de vagas Disponíveis Nas CMEIs Bem como a lista de esperas De cada unidade Considerando finalmente Que um dos problemas Que acabam afligindo a população Com relação a CMEIs É no tocante Ao recesso escolar Onde nem todas as unidades Até a tempo E que depois de observar as senhoras Unidades regimentais A gente tira o senhor prefeito municipal Que nos oficie a capacidade de atendimento De cada unidade De CMEI E a relação nominal Por espera de vagas Por unidade Bem como nos informe Como será o atendimento Por essas unidades escolares E quais as unidades Que estão atendendo No período de recesso escolar Interessado, vereador presidente Cidio Sampaio Correio Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Caso contrário Se manifestem Aprovo Aprovado por unanimidade Requerimento número 197 de 2018 Considerando que a prefeitura Possui uma frota de veículos Que prestam serviços Em intercados de departamentos Considerando que foram esses Ainda Têm sobre locação Mais alguns Para manter a contenta A prestação de serviços Considerando que os veículos Fora o brasão Não possuem identificação Não possuem identificação Quanto ao departamento Que os estão utilizando Requeiro Depois de observar As formalidades regimentais De costume Ouvido do plenário O senhor prefeito municipal Nos oficie Quanto os veículos Pertencem A frota da prefeitura Quanto são locados E qual departamento Pertence Tanto a da prefeitura Como Com locados Bem como planilhas Contendo os gastos Com combustíveis E pedágios Dos veículos Da frota municipal Separadamente Por departamento Contendo O nome do motorista Que utilizou o veículo E o destino da viagem E o departamento Em que o referido Motorista Está votado Interessado Vereador-Presidente Cid Sampaio Correia Em discussão Em votação O salvará Segundo a lei Comissão Caso contrário Se manifeste Aprovado Por unanimidade Moção Número 28 De 2018 Como é de conhecimento A todos Ao destríssimo O senhor Deputado Estadual André do Prado Trabalha em prol Da nossa região Participando E buscando Recursos Para o desenvolvimento Dos municípios Essa defesa Política Junto ao governo É importantíssima Para qualquer município Principalmente Na concessão De recursos Pois Grande maioria De obras sociais Da cidade Depende destas Recentemente Através De seu empenho Foi liberado Para conchar Uma verba De 100 mil reais Para ser aplicada Na área Da saúde Do nosso município Fizendo assim Melhorar O atendimento De nossa população Fato posto Apresentamos Ao douto plenário Depois de observar As formalidades De metade de custo Moção De aplauso E congratulações Ao destríssimo Senhor deputado Estadual André do Prado Pela Interveniência Junto ao governo Do estado Para a concessão De liberação De recursos Que é muito Nos auxiliar Tocante A aplicação Em programas Desenvolvidos Para atendimento Na área Da saúde E consequentemente Um melhor Atendimento A população Interessado Diretor Pau César Souza De Almeida Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam Como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Moção Número 29 2018 Comente conhecimento De todos O adustríssimo Senhor deputado Federal Márcio Albim Que sempre Trabalhou E continuou Buscando Inovação Em prol Da nossa Região Sabemos Que é de sua importância Para todos os municípios Que muito nos auxiliará Em programas Desenvolvidos Na área Da saúde E consequentemente Uma grande Melhoria A toda a população Conchalense Interessado Vereador Paulo César Souza De Almeida Em discussão Em votação Os favoráveis permanecem Como estão Caso contrário Se manifestem Aprovado Por unanimidade Moção Número 27 2018 Considerando Que para o funcionamento Das repartições Públicas De um município É necessária A boa atuação De diversos setores Envolvidos No mesmo objetivo Principalmente Em harmonia Considerando Que para o atendimento Da população E dos senhores Ilustríssimos Vereadores Vai ser necessária Atenção Dedicação E sensibilidade Para vir de acordo Com cada situação Sem deixar Abalar No calor do momento Exercitando Um desenvolvimento Contínuo De seus trabalhos E afins Apresento A consideração Do plenário Após observar As formalidades Adivantais De costume A inserção Em ata De nossos Trabalhos De hoje Moção De aplausos E congratulações A ex-servidora Da Câmara Municipal De Conchão Por excelente Atendimento Prestado A todos Que sempre Aduou De maneira Singular Aqui Aqui não foi citada A ex-servidora É a Bianca Canale De Maria Interessada Vereador Paulo César Souza De Ombro Em discussão Em votação Os favoritos Permanecem Comissão Caso contrário Se manifeste É aprovado Por unanimidade Com a palavra O vereador Rodinei Obrigado Senhor presidente Bem mais Membros da mesa Nossos companheiros Vereadores Pessoa Que nos prestigia Com a presença Pessoas Que nos acompanham Através da internet Muito boa noite A todos Inicie a minha fala Nesse momento Agradecendo ao prefeito Pelo trabalho realizado No recampeamento Ali da rua Afonso Moretti Foi palco De muitas petições Discussões aqui Então Nesse momento Como eu sempre faço Pediu Atendeu A gente Agradece Quando não faz A gente critica Quando faz A gente agradece Então Mais uma vez O dever Foi cumprido E realizou ali Não só na rua Mas nas outras ruas Na redondeza Também Inclusive está Ainda em fase De acabamento Quero falar aqui Eu fui lá E eu fiz um requerimento Pedindo informações E que pé que estava E até hoje Não obtivemos Nenhuma informação Vale sempre Vale sempre lembrar Ali tem os seus nomes Escritos inscritos Ali para adquirir Uma resposta Vieram uma resposta Vieram aqui hoje Até para nos pedir Força Para que nós Podéssemos nos Informar O que está acontecendo Porque segundo Um dos empresários Que eu não vou citar O nome aqui Conversou com um Diretor de saneamento Aqui da prefeitura E o mesmo Informou que a firma Tinha ganhado A licitação E que já estava Para executar a obra Depois o mesmo Voltou Desse diretor E ele mesmo Disse que a firma Não tinha ganhado Não estava realizando A obra E que não passava De uma informação Errada Então portanto A gente Mais uma vez Cobra Impede Para que passe Uma informação Precisa Para que O O A pessoa Que ali Adquiriu O empresário Que ali Está querendo Instalar Sua microempresa Para gerar emprego Para dar impostos Para o município Possa ter informação Concreta E que não fique Esperando aí No escuro Sem ter nenhuma Concretização Sem ter nenhuma Certeza De que quando Vai ser O que está acontecendo O que se passa Fale a informação Correta Sem mentira Sem invalação Isso fica mais Claro Fica mais bonito Esse é um pedido Que eu faço Para que eles Possam Informar Com mais clareza O que ocorre E Agora Quero também Aqui mais uma vez Também Parabenizar o prefeito Pelo gesto De ter devolvido O dinheiro Do município Com relação Ao carro Que ele Capotou Que foi também Algo de muita Discussão Aqui nessa casa Então mais uma vez Ele provou Que realmente Está fazendo O que a lei Determina Cumpriu o seu dever Então mais uma vez Quero aqui também Parabenizá-lo Por esse feito Que realmente Cumpriu o seu dever E finalizo aqui Deixando aqui Um pesar A toda a família Da Senhora Professora Deise Que tanto Prestou Serviço Para o município De Mochal E nos deixou Então Eu deixo aqui As minhas condolenças A toda a família Uma perda Irreparável Muito triste Mas Deus Assim Quis Então Eu deixo aqui Os meus sinceros sentimentos Por hoje É só Com a palavra Para o vereador 8000 Boa noite a todos Aqui todo mundo sabe Que meu trabalho É no balcão Da farmácia E sou Constantemente Cobrado Sempre que algo De ruim Acontece Em nosso município E ultimamente Não foi diferente Com os roubos Tanto na área Urbana Quanto na área Rural Pensando nisso E me sentindo Responsável Fiz uma indicação Para o prefeito Para o executivo Adotar na nossa Segurança O sistema De drone A resposta Foi negativa Por falta De recursos Mesmo com o esforço Da guarda E da polícia Militar Os roubos Não estão Diminuindo Pensando No bem-estar De toda A população Fomos até A cidade De Limeira Na semana passada Com o prefeito Você pode Mostrar pra gente? Buscando informações Sob o uso Sob o uso De drone Na nossa Segurança Pública Fomos muito Bem recebidos Pelo chefe Da guarda Civil Senhor Francisco Alves Que foi muito Gentil E atencioso E nos deu Todas as explicações Sobre essa nova Tecnologia Que se a gente Conseguir adotar Esse sistema Vai diminuir Muito E inibir Também Os roubos Na nossa cidade E esse Esse Francisco Alves É o diretor Da guarda Municipal Ele se ofereceu Pra vir pra Conchal Se preciso for Pra fazer uma Demonstração Sobre o uso Deste equipamento Na segurança Pública Cada vez Mais evoluídos E tecnologicamente Bem projetado Os drones São hoje Um dos equipamentos Mais vendidos No mundo Perdendo apenas Para eletrônicos De uso domésticos Tem mais fotos? Seu uso Se expande Para incontáveis Setores empresariais Como no monitoramento Agropecuário Órgãos ambientais Geólogos Cinegrafistas E fotógrafos Engenheiros Promotores de eventos E pelas polícia Civil Militar Privada E corporativa Serviços De engenharia E de tráfego Sua eficácia Faz dos drones Um dos equipamentos Mais modernos E acessíveis Ao consumidor E aos profissionais Das mais diversas áreas Do conhecimento humano Na segurança pública E privada Não será diferente Com vários modelos disponíveis Por terra Estou viabilizando um pedido Aos bancos locais Pode muito bem Pode muito bem Uma pessoa De má índole Má intencionada Enfrentar-se No grupo de vigilantes Sabe lá o que pode acontecer Também gostaria De parabenizar A EMF Professora Maria Benedita Fernandes De Tujuguaba Por ter alcançado Em 2017 No quinto E no nono ano Em língua portuguesa E matemática Um índice expressivo Do INDESP O índice de desenvolvimento De educação Do estado de São Paulo E dar também Um abraço Na família Da minha amiga Deise Brito Que nos deixou tão cedo Muito obrigado E boa noite Nada mais havendo Para tratar Meu expediente Passamos No intervalo regimental Está reaberta a sessão Solicito ao primeiro secretário Que proceda a chamada Dos senhores vereadores Ailton Corrêa da Costa Cid Sampaio Corrêa Edilson Vanderlei Bonini Eliseu Tagone Geria Aparecida Sampaio Joás Gomes de Andrade José Roberto Guimarães Paulo César Souza de Almeida Robertson Claudio Pedro Presidente Rodinei Ferreira da Silva Wagner Edvaldo Fadel Lozano Presidente Solicito ao primeiro secretário Que lê os papéis Que compõem ao outro dia Da apresentação Projeto de lei nº 22 de 2018 Dispõe sobre a obrigatoriedade De instalação de brinquedos Adaptados em praças Parques, escolas E creches municipais Bem como locais De lazer em geral Aberto ao público Interessado vereadores Aparecida Sampaio Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Caso contrário Se manifesta É aprovado por unanimidade Em torno único De discussão Projeto de decreto legislativo nº 6 de 2018 Dispõe sobre a concessão Detida de cidadã Conchalência A senhora Fernanda Franco Bueno Ferreira de Mello Interessado Vereador de gemia Aparecida Sampaio Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Caso contrário Se manifesta É aprovado por unanimidade Em torno único De discussão Projeto de decreto legislativo nº 8 de 2018 Dispõe sobre a concessão Detida de cidadã Conchalência A senhora Silvia Cristina de Souza Perus Interessado Vereador de gemia Aparecida Sampaio Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Caso contrário Se manifeste É aprovado por unanimidade Em torno único De discussão Com a palavra Vereador Robinei Senhor presidente Companheiros Mais uma vez Boa noite Eu voltei aqui só para esclarecer Quando eu falei aqui a respeito do Distrito Industrial Não citei aqui o nome do empresário Que chegou até a mim Nem o diretor Porque eu vou Ter as informações Corretas Para depois eu chegar aqui e falar Entendeu? Para que eu não fale aqui alguma coisa Que não seja Verdade Então Eu vou procurar O diretor Tirar informação Ver o que ele me diz Porque eu sempre Faço isso Eu sempre faço isso Para que depois eu não venha falar algo Que eu não tenha certeza Para depois eu não sei cobrar Falar uma coisa que eu não tenho conhecimento Só acho que realmente Deveria esclarecer O tempo passa A gente tratou desse assunto Acho que os senhores vereadores Nossos companheiros Lembram que a gente reuniu aqui Numa reunião Que não foi uma reunião oficial Discutindo sobre esse assunto Que tinha sido aprovado De uma maneira Não tão legal Na gestão passada Mas ficou acertado então Que ia resolver essa situação E não foi resolvido Até hoje Então é só isso Com a palavra o velho Adoito Senhor presidente Primeiro secretário Segundo secretário Vários companheiros Pessoas que nos visitam O ex-vereador Prieta Chiquinho Baraldo Meu bom dia a todos Senhor presidente Eu vim a essa tribuna Mas assim Pregando um gancho também Do colega Do vereador Bonini Em relação A segurança do nosso município Que realmente Infelizmente Está Está depurável Nós estamos passando Por um momento Aí na nossa cidade Que Muito triste E Quando foi feito Auditoria da polícia militar As reuniões que foram feitas Várias ideias foram dadas Eu inclusive Quando Estive na última Passei para o capitão Algumas situações E a gente vê que Infelizmente Não só Nessa parte Mas em muitas Reuniões que são feitas Senhor presidente Infelizmente Não passa de reuniões Então Nós estamos passando Por um momento Muito difícil E São feitas Reuniões Reuniões E reuniões E nada se resolve Né É Eu falo Porque participo De De várias reuniões Do município A gente fica triste Inclusive o senhor mesmo Teve Nós tivemos Em Itujuguava Né A população Nos cobra muito Até o presente momento E lá Nada foi feito A população O pessoal que mora em Itujuguava Estão ainda Continuando A mesma situação Desde a última reunião Que foi feita lá É Quero dizer aqui Senhor presidente Que A segurança Da nossa cidade Realmente Precisa Também se falando Muito né Todos os vereadores Aqui pegando No pé No bom sentido Do executivo E se fazer Realmente Conversar Na seccional E Com a polícia militar Batalhão Na polícia militar Para poder Tomar atitude É O meu filho Inclusive Tem uma área Que foi Que ele Arrendou uma área Só para deixar Bem claro Nessa área Ontem Fez dois meses Em dois meses Entraram quatro vezes Né Então foi Já foi gasto Mais de De cinco mil reais Na parte de segurança Do local E Infelizmente É até triste Falar aqui Para ver Que a gente Não Porque Às vezes O OANI Mesmo Fala O que é cobrado E se não Está Não Que pelo amor De Deus Não estou Isento Disso Porque Segurador Nada a ver É só dizer Aqui Que todos Nós Todos nós Estamos sujeitos A cidade Inteira Então Talvez Se entrasse Na casa Do delegado Talvez Se entrasse Na casa Do sargento Ou de algum Policial Talvez Aconteceria Diferente Ou Com todo Respeito Na própria Casa Do prefeito Quem sabe Eu chamaria Fazer uma reunião Com o Coronel Do batalhão Com a Seccional Delegado Responsável Seccional Para tomar Atitude Talvez Seja isso Mas Dias melhores Virão Se Deus Fizer E a gente Também Continuar Cobrando Dos Os órgãos Competentes Mas Gostaria Aqui De De Falar Sobre A Atleta A Kimberly Que Ela está Está Na semifinal Do campeonato Brasileiro Ela que Foi Vice-campeão No passado Pela Portuguesa Foi Contratada Pelo Inter De Porto Alegre E O trabalho Que está Sendo Feito No Inter A Equipe Dela Vai Disputar A Semifinal Contra Vitória Da Bahia O jogo Dia 25 Do 6 Agora O primeiro Jogo É lá Na Bahia O segundo Jogo É Porto Alegre Dia 30 Do 6 As Duas Outras Equipes É O Minas E Sesc De Brasília E Uma Equipe De Amazônia Que Disputará A Outra Semifinal Eu gostaria De dar Meus Parabéns E desejar Boa Sorte Para Essa Atleta Da Nossa Cidade Que Realmente O trabalho Está sendo Bem feito Lá E com Certeza Ela está Contribuindo Muito Para isso E Também De aproveitar O momento Parabenizar A Francielle Bolfante A Fran Que está Em São José Que a equipe Dela Também Está Fazendo Um Bom Trabalho Lá Em São José dos Campos É isso Presidente Com a palavra É isso É isso Chiquinho Baraldi, nosso boa noite a todos vocês. Tem um assunto aqui que eu gostaria muito de pedir, fazer um requerimento para o senhor prefeito. Se está havendo algum convênio com casa de recuperação para as pessoas dependentes de químicos, e também pessoas com problema ambiental, nós temos alguns casos aqui em Conchal que estão percebendo que está largado, e se a assistência social está tomando providência para que essas pessoas possam ter um acompanhamento médico, ou uma clínica de internação, temos por exemplo esse moço moreno, ele está no frente do rock ali, ele é bem perturbado, e até domingo ele estava indo na rua, eu percebo que ele precisa de um tratamento, dorme dentro de uma manilha, ali no trevo, no final da Avenida Perfeito Anselmo Zane, nós chamamos de banhadinho, e é uma pessoa que aparentemente não faz mal a ninguém, mas precisa de um acompanhamento médico, porque esse dia atrás ele disse assim, as mulheres têm que morrer todas, e a moça que estava passando precisa morrer. Então veja bem, lá na traição, a gente fez aqui, eu tive a oportunidade de aprovar o convênio, foi feito com uma clínica especializada para essas pessoas, e como temos bastante pessoas dependentes químicos aqui em nossa cidade, que vivem a noite inteira andando pela rua sem nenhum acompanhamento médico, então eu acredito que seria importante, se não tiver, que nós indicássemos ao senhor prefeito que fizesse um convênio com uma clínica para cuidar dessas pessoas, que infelizmente não nos ter esse problema aí, sempre com usuários de produtos químicos. O senhor presidente, também gostaria de dizer aqui a respeito dos recateamentos, está bom, sendo feito, cobramos bastante, e também fomos atrás também, né, Rodinei? Atrás de verba, que graças a Deus conseguimos algumas para a prefeitura, e hoje está sendo usada nas ruas aí, em que precisa ser feito o recateamento. O assunto aqui, outro assunto também, respeito ao Pava Salles, conversando com um dos empresários, percebemos que, Rodinei pegando uma carona aqui, que talvez reclamaram comigo, viu? Mas já está aqui para somar junto, está certo? Eu estive conversando aí com o diretor de planejamento da prefeitura, e o mesmo já informou que não teve licitação, e sim um contrato feito por uma empresa, na qual está incumbida de fazer o serviço lá, mas até agora também não fez, e também não sabe por que não fez. Então, o seu requerimento vai ter valor sim. Está certo? Estou junto nessa aí. Sem precisar de mim, estou às ordens. Está certo? E também aproveitando aqui a oportunidade, parabenizar uma Terezinha Bartarim, que conseguiu mais uma vez o primeiro lugar em Espírito Santo Pinhal. A mulher está boa de corrida ainda, né? Parabéns à Terezinha. E, Sr. Bonini, muito bem. Bem lembrado da segurança pública aí, que sempre nós vemos cobrando aqui, e está sendo marcada também uma reunião lá do Sr. Presidente, que o Sr. pediu para mim, como seccional, para resolver o problema da delegacia. É só por esta noite, e nosso muito obrigado. Com a palavra o vereador José Alberto. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite a todos que nos visitam. Primeiro, eu quero falar do requerimento da pessoa com deficiência. Em 2007, foi feita nessa casa uma lei de pessoas com necessidades especiais. Só que nunca foi criado também o conselho. Dez anos depois, foi feita a lei com pessoas com deficiência. E o prazo seria 120 dias para se fazer esse conselho, montar esse conselho. Já se passaram 180 dias e até agora, nada. Então, eu gostaria que tomasse providência. Já foi feito o requerimento, que o prefeito tomasse a providência daí. Agora, eu quero falar sobre a indicação da instalação das câmeras. E vou ler as informações que foram passadas no requerimento. Informamos que o município possui ainda 15 câmeras compradas por meio da concorrência pública, 1 de 2009. Porém, as mesmas não estão sendo utilizadas na atual gestão, devido à falta de manutenção que as mesmas não recebem no decorrer dos anos anteriores. Informamos ainda que duas das mencionadas câmeras não estão em condições de uso, sendo que uma delas, por danos causados por três filhos, atiraram na câmara e a outra não está em condições de uso devido, recebido a uma descarga elétrica, raiva. Outro ponto foi que, em janeiro de 2016, o controle central, onde eram monitoradas as mesmas, na sede da Guarda Municipal, também foram danificados por descarga elétrica, raiva. Sendo, nesta ocasião, todos os equipamentos que eram utilizados para a finalidade foram danificados, tais como rádio de comunicação, suíte, roteador, três televisores, placa-mãe do servidor e a fonte do servidor. Informamos, então, que devido à administração anterior não ter dado atenção à manutenção dos equipamentos adquiridos por meio de concorrência pública, já citada, bem como não adquirir os demais itens que foram danificados por motivos acima de escrito. Os equipamentos estão guardados para que, em uma ocasião posterior, sejam atualizados e dados as delícias e manutenções aos mesmos. 660 mil reais custou todas as câmeras. Não teve sequer um para-raio que se resolvesse daí e o seguro. Também não tem seguro nenhum. O prefeito não fez nenhum seguro. A gestão anterior não fez manutenção nem seguro. 660 mil reais jogado fora, não parado. Bom, peço para o prefeito que reveja esse equipamento de segurança e coloque em condições de uso para dar mais segurança para a população. Obrigado. Com a palavra, vereador Gabi. Boa noite a todos. Sobre a indicação minha da Rua dos Coletes, aquela ruim para baixo do supermercado do Leão ali, é um pedacinho que ficou sem recapear ali, eu pedi para o André fazer a indicação, mas depois eu falei com o prefeito, ele falou que vai fazer lá sim, que ficou para trás, que ele quis atender as que estavam mais necessitadas, mas lá é um lugarzinho que passa bastante gente também e é muito ruim lá. Então já está, acho que resolvido. Sobre o lago também, eu fiz algumas indicações que eu sempre estou lá, pedindo uma graça de proteção dos meus pedalinhos, que eu vejo bastante crianças ali que ficam naquelas plataformas ali e me disseram que o pessoal não tem nada ali, isso eu nunca vi. Mas ali precisava colocar uma graça de segurança porque é perigoso ali, eles descem ali com a vontade e aí se acontecer de alguém cair e afogar, aí a prefeitura, aí o guarda municipal, aí ninguém aqui viu, né? Mas crianças mesmo, de anos assim, nove, dez anos lá, eu acho que é o cúmulo, né? Estar lá na criança beirando um rio, que ali é um rio, é um lugar perigoso e lá não é naquelas plataformas. Então ali ficaria bom colocar assim, uma graça, sei lá, estudar alguma coisa, falei com o André, ele falou que é possível sim. Suporte de bicicletas também, eu pedi por causa que eu vejo senhoras, até com bicicleta elétrica, elas colocam ali no cantinho ali, colocam corrente, ficam ali meio na rua, então fazendo suporte ali de umas dez, doze bicicletas, pelo menos o pessoal vai lá, tranca a sua bicicleta, vai fazer a caminhada, pintura da faixa e mudança também, da faixa do ciclista, que está ao contrário lá, o pessoal já chega no lago, vai andar, já começa a andar na faixa do ciclista, então inverter. E por último, a reforma da gruta lá, que está lá abandonada, cheia de lixo lá, e ela cresceu com o lago, nasceu com o lago ali, e uma reforma, colocar um poste de iluminação ali, cuidar, acho que ficaria bem legal. Fiz uma noção para a Bianca também, porque ela deixou a casa aqui, uma excelente pessoa, sempre atendendo aí as necessidades nossas, e uma pessoa muito educada, gente boa, agradecendo aí pelos trabalhos feitos. Agradecer ao prefeito também, pelo recap da rua, pelo meu bairro, Esperança Amunlá, ficou muito bom, o povo cobrava, eu não podia nem andar na rua, o povo falava, que a gente não fazia nada, que a gente não corria atrás, ficou muito bom lá. Agradecer também o Luciano Bonfim, pela placa enviada lá para mim, meio pessoal do meio ambiente lá, vamos cuidar lá, vamos plantar umas árvores lá, para ver se o pessoal não joga lixo, né? E por último, eu quero agradecer aqui os deputados meus, do meu partido, Márcio Alvino, Federal e Entré do Prato Estadual. Enviaram 100 mil cada um aí na área da saúde, emenda essa que já foi enviada, já foi paga, já está nos cofres da prefeitura, e vamos aí na saúde. Eu só tenho a agradecer, pelo pouco tempo que eu estou aqui, e o trabalho que eu estou conseguindo se envolver, graças a Deus, na transparência com todos. É só isso, presidente, obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Valorcio. Sr. Presidente, segundo o secretário, senhores vereadores, imprensa, população aqui presente, empresários, ex-vereador Breda, muito boa noite. Gostaria de parabenizar, começar parabenizando, o vereador Bonini, pelo empenche presente, na reunião que ele se propôs, de estar conseguindo recursos, de alguma forma, para conseguir comprar esse drone para a corporação da Guarda Civil Municipal, aqui de Conchão. Vereador José Roberto, inclusive, essa questão, parabenizar pela cobrança, se o prefeito ainda não sancionou essa lei, cabe ao nosso presidente fazê-lo, e depois de sancionada, eu acho que aí a gente já pode não só cobrar do prefeito, mas movimentar já a sociedade civil para que ela, nós temos já alguns nomes, eu acho que você, até mais que eu conheço, várias pessoas que já são empenhadas no trabalho, cobrar que esse conselho seja realmente formado por pessoas que saibam, né, como lidar com a pessoa com deficiência. sintam, né, o que é ter algum tipo de deficiência. Agora, sobre o carro, eu não vou parabenizar o prefeito, não, eu parabenizo essa casa, porque, na verdade, sobre o pagamento do carro, ele só cumpriu o dever público dele, ele só cumpriu o que ele deveria fazer, a seguradora negou o pagamento, pois ele não citou ali no ofício, mas negou, porque ele estava com a CNH vencida, estava errado, né, pelo que consta no boletim da polícia rodoviária, e, então, por isso, é obrigação dele pagar esse carro aos votos públicos. Vamos lá, sobre a guarda municipal, nós, na última segunda-feira, acho que alguns vereadores, os vereadores estavam aqui, acho que era o Boninho, o presidente não participa da reunião de corrupção, o Wagner, o Guiseu, e eu estávamos aqui, e fomos até surpreendidos pela presença de alguns guardas, vieram alguns que estavam a trabalho e outros não, que foi espalhado um boato que se não votasse aquele projeto para alterar o nome da corporação, eles iam perder recursos, eles iam perder recursos que vêm do Estado para a corporação. Isso é mentira. Inclusive, o doutor Ivan estava aqui, o que precisa ser feito para a guarda municipal? E, às vezes, eu não sei, pessoas de má fé ficam espalhando notícia para jogar, porque, às vezes, é cômodo o prefeito dizer, olha, eu mandei, independente se é constitucional ou não, porque o projeto é inconstitucional, ele já teve parecer em outras instâncias, tanto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dizendo que não pode se alterar. Por que ele não vai atrás de elaborar o Estatuto da Guarda Municipal? que já fazem mais de um ano e meio que já o prazo se expirou para que esse Estatuto seja elaborado com deveres e com direitos. E nós vamos, não deu tempo para essa sessão, a gente vai estar fazendo requerimento, eu criei em nome de todos os vereadores, se todos quiserem também, fica aqui o convite, cobrando um prazo do Executivo para que faça, porque, veja bem, hoje a Guarda não tem nenhum respaldo no trabalho que eles fazem, pelo contrário, depois que a incorporação da BDF acabou, eles estão correndo um risco muito grande, eles colocam a vida deles em risco, sendo que o salário base deles é muito baixo pelo trabalho que eles executam. Então, nós pedimos aqui, vamos aguardar, o comandante da Guarda estava aqui, inclusive ele mandou um ofício convidando todos os vereadores para conhecer a corporação, a sede, lá da corporação. Então, nós pedimos, ele é irmão do diretor administrativo, do André, então ele tem acesso direto com o homem principal do governo do Vando, então nós pedimos que ele se empenhasse, porque é uma situação bem mais simples de se resolver, porque são, hoje tem 47, mas estimado 65, pode chegar até 65 na corporação hoje, então para que esse plano de carreira, esse estatuto, seja colocado em vigor, porque isso vai trazer benefício até para qualquer prefeito que estiver aí. Aconteceu situações que o prefeito anterior pediu para a guarda fazer o trabalho aqui, numa festa que tinha, precisou de mais guardas, e eles não vieram. Por quê? Porque eles respondem de acordo com o estatuto geral dos servidores, eles não tinham obrigação de estar fazendo hora extra, por quê? Porque eles não têm o estatuto que obriga eles. É claro que existem outras leis que talvez até possam prejudicar, e eles sempre fizeram, mas houve uma ocasião desse tipo. Então, por isso que sempre que foi discutido o estatuto, está pronto, já tem estatuto de vários lugares, foram discutidas algumas questões, sempre paravam só nas obrigações, e não colocavam nenhum benefício para a guarda. Então, é importante que venhamos nos empenhar nisso para que o prefeito fique floreando, mandando projeto para mudar o nome, isso não vai impactar em nada a vida deles, no trabalho deles, não vai trazer benefício nenhum para eles. E, por fim, para finalizar, eu queria falar sobre o distrito do Pado Assas, o vereador do NET trouxe aqui uma informação que ele falou que vai averiguar, acho que isso é importante, mas eu estive presente já faz um mês e meio com o diretor de obras e de planejamento, o Bolela, e ele falou que o serviço da empresa já está feito, que agora só depende de certidões a serem emitidas pelo município para que tenha entrada na CETESP. E, assim, eu não entendo o porquê do executivo é sempre câncer, no começo, ah, os caras não têm dinheiro para fazer, mas ele nem deu oportunidade, se não tiver, se não fizer, é direito dele, está no projeto, ele vai pegar o terreno de volta, se não fizer no prazo estipulado. O problema é que deixa todos, né, envolvidos nesse distrito lá, angustiados, a pessoa não sabe o prazo, ele determina, determinou um ano, e aí, às vezes, algumas pessoas falam, ah, mas foi feito de maneira irregular, então vamos cobrar todos os projetos que foram feitos, foram feitos projetos para a própria Maflex, Clarins, todas as empresas do distrito lá que tem a Concap, as outras empresas lá, a Vila Toy, a Quineo, foi dado, foi tomado, a empresa lá do William, que está lá instalada, ninguém quer prejudicar ninguém, eu acho que a empresa, a gente tem que dar oportunidade sim, e muitas vezes aqui, nós votamos uma situação que não aconteceu, então, mas se não acontecer, a prefeitura tem respaldo legal para ir lá dizer, olha amigo, você não cumpriu o que estava aqui, e nós vamos tomar. E eu fiquei muito chateado, até o vereador Boninho estava presente, eu fui lá falar com o executivo, que aí está falando, eu estou asfaltando, a cidade inteira, tudo com verba, é o governador do estado, o Alckmin e o Márcio França, que está asfaltando a cidade inteira, porque essa casa que conseguiu muita verba, e os deputados, que o prefeito também apoia, agora, que vai apoiar, que não apoiou, quem apoiou foi o padrinho político dele. Então, todas essas, eu fui lá até para falar de uma verba que o deputado ia mandar, e o que acontece, ele vem com uma conversa que não tem pé nem cabeça, e aí, depois ele fala para os cotovelos, e eu acho que a gente tem que começar a gravar o que ele fala, vem com uma conversa que lá naquele distrito teve pessoa que recebeu dinheiro que ele vai provar, mas eu falei para ele, mas quem? Quem recebeu? Quem deu? Quem pagou? Fala, se aconteceu isso, a gente tem que revogar a lei amanhã, eu falei para ele, tem que revogar a lei amanhã. O problema é que assim, ele, os caras, talvez não é tão amigo dele, né, talvez não saia para a balada com ele, então ele está insatisfeito, ele está, né, inconformado, então, seja homem, vai lá na justiça, revogue a lei sozinho, não fique colocando os vereadores juntos, não, então vai lá, você não quer aquele distrito para essas pessoas, então entra na justiça, brigue você, não na Câmara, fica colocando os vereadores aqui, e às vezes nós somos cobrados numa situação que nós não temos competência nenhuma, mas eu digo para vocês, se nós nos unirmos, porque, ó, projeto para votar de última hora chega de monte, desde quando começou, e ele criticava isso, né, sencha, e ele criticava, ele era vereador, e ele criticava, e vai chegando de monte, ele está apagando o terreno, então, veja bem, tudo, todos os vereadores, aqui, indistintamente, mesmo a quem não conseguiu nenhuma verba, todos os vereadores estão empenhados em ajudar a cidade de Conchão, não é o prefeito, toda a verba que vai para lá é para o município, acho que isso é importante, ninguém fica barrando de acontecer isso ou aquilo, foram votados os parcelamentos que ele precisava, e aí você vai no gabinete escutar uma besteira dessa, uma barbaridade dessa, eu falei, aí ele falou, mas tem um delator, então pega o delator, vai na justiça, revoca a lei, meu Deus, e eu até vou falar que tem aqui alguns representantes, converso com todos, né, vê se alguém falou com ele, vê se alguém falou que pagou 20 mil reais para um candidato que foi candidato a prefeito, então vê, já que ele está falando o que aconteceu, isso é muito sério, ficar acusando as pessoas, então assim, o Distrito 2, ele vai liberar para todo mundo entrar lá, então se for falar de irregularidade, lá está muito mais irregular do que Pata Salles, então vai ter que revogar tudo o que foi votado para trás, o problema é que ele chega para travar uma coisa de pessoas que estão gerando emprego, tem muitas famílias que dependem do emprego desses empresários, nunca foi feito políticas públicas em favor dos empresários locais, todos, a grande maioria dos terrenos foram dados para pessoas e empresários de fora, que já decepcionaram muito a cidade de Fochão, muitos, 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 nós temos alguns de sucesso, sim, a uma flex, uma empresa de sucesso, mas uma grande parte de várias administrações foram doadas, foi uma decepção, então, eu queria só que o prefeito, pelo menos, ele falou uma palavra, o presidente participou disso, ele falou uma palavra para a gente, empenhou a palavra, dizendo que ia resolver, então que ele desse um prazo, fica esses boatos, que não existe empresa, que a empresa foi contratada, não participou de citação, que não existe trabalho nenhum que foi feito, na verdade o trabalho que vai ser feito lá, são eles que vão pagar, toda a infraestrutura, são eles que vão pagar, a parte de esgoto, de água, tudo, vai ser resolvido por eles, a única coisa que a prefeitura vai fazer é gastar esses 9 mil reais, que já pagou para a empresa, para quê? Para tirar a licença lá na CETED, porque é gratuito, não precisa, então, eu só queria que o prefeito fosse muito, acho que assim, mais claro para essa casa, olha, gente, eu não vou, eu vou entrar judicialmente, eu vou, então vai, aí a gente vê o que faz aqui, porque a hora que ele precisa da gente, ele vem aqui correndo, ele está lá em São Paulo, ele vem direto para falar com a gente quando é de interesse dele, e aí quando a Câmara cobra alguma coisa, que foi feito várias reuniões, ele empenha a palavra dizendo que vai fazer, ele não faz, em várias situações, não é só a questão dos pedaçalhos não, tem coisa que foi gravada aqui, ele falou que ia fazer plano de carreira até final do ano passado, ele falou que ia resolver o problema de algumas situações do município até agora, meio do ano, e não resolveu nada, então assim, isso está gravado, por isso que eu acho que toda reunião que nós vamos fazer com ele, vamos ter que fazer o marato e todo mundo assinar, porque é triste isso, chegar a esse ponto, mas assim, eu digo, o diretor não tem culpa, é um cargo que está lá de confiança do executivo, ele vai fazer o que o prefeito pedir, então essa celeridade do processo, depende do prefeito, então volta aqui, pedir para o prefeito que não faça mais entrava, já cansou demais, já faz um ano e meio que ele está aí, fazendo esses empresários sofrerem, por quê? A intenção dele é que vocês existam, na verdade, acho que ele está tentando vencer vocês pela canseira, dizer, olha, não dá mais, eu não quero mais, então assim, se for para levar a ferro e fogo, vai ter que revogar muita lei que foi botada nessa casa, e aí muita empresa vai ter que devolver muito dinheiro para os nossos públicos, então, eu estou aqui dizendo, de forma, ainda, sem entrar judicialmente, porque se ele querer fazer qualquer coisa judicial, vai ter que fazer contra muita gente, então, é só isso, eu creio que o presidente também se solidariza com esses empresários, já em outras situações, e vai tomar, nós vamos tomar, acho que todos aqui, alguma medida para que isso se resolva o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer aqui a presença dos ex-legadores, Brita, Chico Guaraldi, bem como essa população dessa cidade que ainda em um curto período vamos poder falar, essa maravilhosa cidade, porque tudo que se debate aqui está à prova de ingerências que sempre ocorreram nessa cidade. não há uma gestão nem duas, são várias, são décadas de ingerências, décadas de um capitalismo singular, singular, visando, único e exclusivamente os seus interesses, desses que se julgam donos de conchão. Está aí as consequências, mais estamos aqui para resolvê-las. Acredito muito no diálogo horizontal, fruto de boas condutas, estamos aptos, que essa casa está apta a resolver tais problemas. Referente ao Distrito Industrial, em especial o de Pado Salles, esta casa de lei em 2017 já deu a sua resposta para tal, quando adentrou na mesma um pedido, um projeto de revogação desta lei. A casa respondeu ao Executivo e está na mão do Executivo até então. já foi debatido várias vezes isso, aquilo, julgamentos, eu não sei com total franqueza o que aconteceu, mas eu penso e creio que todos vão concordar. Se foi feito algo ilegal, algo que infrinja a Constituição que seja tomada as devidas providências. Então, todos que falam isso ou aquilo que não guardem essas informações e venham aqui e esclareçam os fatos. Ficar de recado, eu penso que não é legal para o futuro da nossa cidade que tanto precisa da geração de empregos. eu sou exemplo disso. Há um ano passado eu divulguei aqui com total felicidade e hombridade e hei de fazer por várias vezes conquistas para a cidade. E hoje você vê piadas, você vê pessoas negativas que parecem que se nutrem ou são bancadas por esses coronéis. Eu penso que é isso, são bancadas, elas têm donos, elas têm donos, aqui não tem dono não, aqui não tem dono. Então, eu posso falar referente a este do meu caráter, o caráter desses homens que têm donos, infelizmente eu não posso falar. estarei procurando junto com essa casa o excelentíssimo prefeito onde estaremos agendando uma reunião com todos os interessados, os proprietários, o legislativo, as diretorias para que com isso darmos um ponto final, finalmente um ponto final nessa situação. quero aqui em nome do vereador Gabi, agradecer ao deputado estadual André do Prado e ao deputado federal Márcio Alvino, ambos enviados 100 mil reais para o nosso município a serem utilizados na área da saúde. Parabéns, Bonini, pela atitude, eu creio que você já olhou isso com todos os envolvidos na área de segurança sobre um breve estudo técnico da realidade do nosso município porque comparamos às vezes com municípios maiores, com mais infraestrutura e esquecemos da realidade de Conchalco. Eu espero que tenha um amplo debate e que venha agregar bastante a esses agentes da segurança que não só agora mas por muitos anos estão esquecidos pela gestão municipal. Eu sou frequentador da Guarda Municipal, já fui lá algumas vezes, na semana passada estive duas vezes lá e é deplorável as vezes a condição física que esses funcionários eles têm para trabalhar e imagine, eles desempenham ao meu ver, com opinião minha, um belíssimo trabalho na nossa cidade. Imagine se houvesse todo um suporte. referente ao que o vereador José Roberto falou sobre o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente, a gente já conversou, eu como José Roberto também, da necessidade de viabilizar logo os trâmites burocráticos. Estaremos cobrando o prefeito, eu acredito que temos um longo caminho pela frente até chegarmos no ideal, mas espero que com a criação do Conselho crie-se uma grande missão que é da visibilidade às necessidades e à luta dessas pessoas muitas vezes tão excluídas pela sociedade. A valorização do funcionalismo público municipal precisa de um incentivo, de um esforço maior do poder público para que consigamos um plano de carreira para todos. Eu lembro aqui a todos que a nossa cidade, que Conchal, já teve a oportunidade de resolver definitivamente essa questão. Não foi feito meramente por interesses políticos, pelos donos do BDF, né? Isso já é uma reivindicação antiga e espero que agora comece a ser vislumbrado, pois o plano de carreira define as mesmas oportunidades de evolução profissional para todos os trabalhadores. e elimina as vantagens decorrentes das interferências políticas ou pessoais. O plano de carreira ajuda a estabelecer a valorização dos mais dedicados e gera motivação para que o trabalho seja sempre evolutivo e de boa qualidade, resultando sempre na satisfação maior do contribuinte. não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, eu quero aqui agradecer a todos vocês, população, cidadãos de Conchal, por me aceitarem tão bem nessa cidade. eu já tenho agora em julho, 23 de julho, eu faço 17 anos em Conchal e eu queria aproveitar aqui para fazer esse agradecimento aqui, pois eu me sinto um cidadão conchalense e todos os planos que eu faço para a minha vida e para a minha família envolvem essa cidade e é um prazer imenso em poder hoje estar fazendo parte de um legislativo e sendo presidente da Câmara de Vereadores de Conchal, dessa Casa de Leis, pois o trabalho que estamos tentando seguir é um trabalho que quer ser feito de uma forma constitucional que siga a lei que pense no futuro que as ações a serem tomadas sejam em um curto prazo de tempo mas sempre pensando em um futuro longo para a sociedade então obrigado a vocês é muito satisfatório ver essa casa cheia ver os vereadores opinando dando suas sugestões apesar de muitas vezes a gente ser contrária a opinião mas isso que leva a cidade para frente o diálogo o ruim seria se todo mundo tivesse a mesma opinião então com essas opiniões divergentes eu creio que vamos colaborar muito mas muito para a cidade voltar a brilhar para a cidade termos orgulho de chamar de maravilhosa e acabarmos com esse barrismo político impregnado por esses coronéis de roxal nada mais havendo a tratar declaro encerrados os trabalhos da pré-incessão convocando a 11ª sessão ordinária do 2º ano da 18ª legislatura realizados no próximo dia 2 de julho de 2018 às 19h obrigado e boa noite